Pela estrada da vida Neste tempo eu vejo minhas pais, que já foram para a eternidade Vejo até a escolha honesta, onde entrei com sete anos de idade Tudo isso são coisas que foram, mas pra mim vive ainda os momentos É um canal sobre a tela, vibrando ao alcance dos olhos o meu pensamento Roda o tempo e vai passando cenas do passado em minha lembrança Minha esposa que hoje é velhinha, vejo ainda na flor da infância Vejo ainda o nosso casamento, na capela de São Sebastião Os hotéis, o órgão tocar, na hora sagrada da nossa oriã Esse tempo é muito comprido, para o fim ainda demora Eu desligo a recordação, pra falar um pouquinho de agora Quero agora falar do presente, onde eu me encontro velhinho Caminhando na estrada da vida, talvez já no fim do meu longo caminho